Os proprietários de uma cadelinha estão desesperados, pois o bichinho de estimação deles foi atropelada e eles fazem um apelo, já que não possui condições financeiras para tratar do animal machucado. William conta que ia trabalhar às 7 da manhã quando o acidente aconteceu. Ela atravessou a rua, correndo, aí eu corri atrás dela para tentar pegar. Foi na hora que veio o carro. O carro veio muito rápido, não deu tempo eu conseguir pegar ela, não aconteceu o acidente. Aí é a hora que o carro passou por cima dela. Passou primeiro o pneu da frente e depois passou da trás. Aí eu até pensei que ela tinha morrido. Nina tem 4 meses e é o xodó do rapaz. Como todo cachorro fiel ao dono, sempre aparece quando é chamada, mesmo com a dor. Nina, Nina, vem cá, vem. Nina, vem cá, vem. Desde que sofreu o acidente, Nina só pode brincar com o William desse jeito aqui. E a gente pode perceber que a patinha dela fica suspensa por conta da dor. William, que não tem condições de tratar da cadela, pede ajuda. Ela faz parte da família. Para mim, eu gosto muito dela, minha esposa e eu. Fica muito sentido mesmo de ter acontecido isso com ela. A gente fica muito com dó mesmo. E aí vocês não têm condições de levá-la no hospital veterinário? A gente não tem condição de levar ela no hospital veterinário para pagar o custo. Eu nem sei o valor do custo, mas eu não tenho condição de estar pagando. E aí